Música A uma da tarde eu tinha um jogo Mas o jogo foi anulado Para domingo Então no sábado à tarde eu tive a tarde toda A treinar com eles Que é para preparar as táticas e a semana toda E domingo tive o jogo Nós tivemos dois jogos A bosta nós perdemos os dois Porque nós só jogámos juntos para ir Há três semanas Mas vai melhorar Então é isso aí Porque ela não trouxe o vídeo É o primeiro assunto que eu queria falar Aqui neste vídeo Então o segundo vídeo pessoal É o seguinte Como vocês já podem ter visto Aqui no canal tem algumas modificações Tem os Kraken novos Os fones novos Tem o meu Death Heather O meu mouse novo E hoje Comprei há cinco minutos atrás O meu Black Widow Que é o teclado da reza Pessoal aqui Aqui onde está o meu PC Está muito bonito Muito bonito Eu vou mostrar já para vocês Ah eu gosto até já Olha aqui como é que está Pira só nos bagulhos Olha aí pessoal Black Widow aqui Acabadinho de comprar Meu Death Heather aqui Eu tenho o Golacius Também está aqui né Mas como ele é pequenininho Eu comprei um SteelSeries Que é grande para caralho Muito bom Muito bom Recomendável Aqui o meu Death Heather Como eu já tinha dito Aqui os meus bagulhos Aqui estou gravando o áudio Que vocês podem ter No Audacity Então depois ali tem A caixa do meu Death Heather A caixa do Golacius E a minha caixa do Kraken E agora vocês devem estar perguntando Zé E os outros bagulhos Aqui está a minha Rocket ainda Que é aquilo que foi comprado Eu não sei se eu vou fazer Unboxing Mas Vou fazer Vou fazer na unboxing É bom ter tudo junto aqui Que se foda né É nóis Recebendo uma mensagem No meu iPhone E aqui E aí vocês perguntam Zé E os bagulhos da Rocket Os bagulhos da Rocket Então Eu já vendi o meu mouse Está tudo ali em cima né Tudo ali em cima Está ali o meu A caixa de teclados Meus fones Os fones Vou dar para um amigo meu E está ali o meu O meu Mousepad Mas eu já dei o meu rato Né pessoal Vou botar aqui a câmera de novo Já vendi o meu rato O meu mouse né Que é para eu ganhar dinheiro né Que eu estou tentando comprar Uma nova faca lá no CS Mas vamos ver né É isso aí que eu queria falar pessoal E Bora para o unboxing Do meu Black Widow Que aquilo é bonito É o meu sonho Ter um Black Widow É o meu sonho Então Vamos que vamos Até já pessoal E aí pessoal Estou de volta aqui né Pessoal Então Bora lá para o unboxing Desse bonitinho Aqui já está A outra parte do vídeo Lá Que vocês acabaram de ouvir né Já está E renderizar Quer dizer Já está pronto Para renderizar Só está esperadista Então vamos que vamos Pegar aqui no Pegar aqui no Black Widow Né pessoal Eu estou a gravar o som Aqui com 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 o meu iPhone Né Aqui pessoal Mas vamos ver O que é que isso vai dar Eu não sei como é que eu vou Abrir esta porra E segurando na câmera E abrindo esta porra Eu não sei como é Como é que vai fazer Mas eu vi aqui uma faca Está aqui a faca Não Não faço com a faca não Porque tem aqui uns bagulhos Já direto para tirar Mano Porque Razer é Razer Razer é foda Razer é foda Ó Razer Dá uns portos aí Para mim Spawner eu Spawner eu É isso aí mano Estou esperando Só isso aqui Viu Então vamos que vamos Aqui abrir já Ó Ai já ia rasgar Os paraná Aí Nossa mano Parece um cofre Esta porra Nossa o tamanho Peraí mano Deixa eu virar ao contrário Senão os bagulhos Vão caindo Mano Eu Mano Estou tremendo Tem um Black Widow Pesta desculpa Pela qualidade Porque está abrindo Os bagulhos Aí pessoal Abrei aqui Aqui a caixinha Mano É bonita demais Vou botar ali em cima Então pessoal Aqui Nossa senhora Coisa bonita Olha o som Olha o som Cacete Isso é louco É bonito demais Bonito demais Mano Vou tirar aqui O prástico Tirar aqui O prástico Opa Tirei o prástico Aqui Botar ali em cima Da caixinha Nossa mano Nossa mano Isso é louco Daqui um quadro Quando eu acabo De fazer o vídeo Quando botar no Youtube Vou jogar um sense Já Com um teclado novo Isso é louco Vamos que vamos Tirar aqui Né pessoal O que é que é isso daqui Não tem nada aqui dentro Os caras Entendem Aqui é pra tirar Percebi Percebi Como é que nós faz Opa Nossa mano Não sei como é que eu vou tirar Esse bagulho Minha moral Aí Saiu Nossa mano É pesado pra caralho Olha aqui Que bonitinho Nossa senhora Na moral Gostei pra caralho Deixa eu botar a câmera Ali em cima Aí Botar aqui em cima Calma Calma Aqui Vocês estão me vendo Tá vendo isso Tá Deve tá Se não tiver Tô fudido Vou ter que fazer tudo novo Depois quando estiver vendo o vídeo Mas vamos que vamos Tirar aqui mano Tirar aqui Opa Nossa mano É grosso pra caralho O fio Aí pessoal Traz aqui Olha o tamanho É grande pra cacete E aqui tá mano Olha lá Bonitinho Bonitinho pra caralho Na moral Deixa eu botar Isso daqui mano Deixa eu botar O teclado Aqui em cima Botei o teclado Aqui em cima Depois pessoal Tem aqui mais umas coisas Que eu vou tirar aqui Depois Aqui dentro da caixinha Traz aqui Um bagulho Da Da Reza Que elas fazem sempre isso Já no meu Crack Ali que Ali que também veio Mas vamos que vamos Abri aqui pessoal E ver o que tem aqui dentro Nossa Olha lá Traz o bagulho Aqui da Reza Congregulation There is no Turning back É Pois não né Eu vou ficar sempre com o Reza Ex-loves and rewards For Razer Faithful Aqui é os bagulho Da Reza mano Bonitinho Aí vem o manual Do croma Olha lá Olha ali O manual do croma Tem uma cor E tem Olha Mais dois stickers Aqui da Dos Dos Razer Croma né Eu já tenho dois Ali do meu Kraken Mais dois Faz quatro E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo pessoal Deixem Como comentem Os vídeos pessoal Partilhem Subem o que eu estou No canal pessoal E sigam-me lá no Instagram pessoal Que eu quando Eu quando compro coisas As novas para o PC Eu meto lá no Instagram É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Fui Olha o bonitinho Do meu Kraken O meu Kraken Não O meu Croma É nóis pessoal Fui Tchau 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 Tchau